Olá, quarto ano! Sejam bem-vindos. Agora, nós vamos iniciar aqui o nosso caderno 3. Eu peço a vocês que estejam aqui agora renovados, com toda boa vontade. Estamos terminando, né? Olha lá que gostoso, nós já fizemos uma boa caminhada. Tem dias que a gente tá mais assim, né? Mais desanimado, tem dia que a gente tá mais animado. Então, não se percam, não desanimem. Nós estamos aqui junto com vocês, tá bom? Então, nós vamos trabalhar a unidade 9. É assim por quê? Da página 7 até a página 12. O que nós vamos fazer na nossa rotina hoje? Nós vamos fazer o entendimento de um texto e aprender o uso de palavras que evitam repetições, os pronomes. Vocês em casa vão terminar a leitura do texto. Por que o Sol e a Lua foram morar no céu? Por que vocês vão terminar? Porque nós vamos começar durante a nossa aula. Resolver exercícios juntos. Entender o texto e o estudo da língua 1. Finalizar as atividades 3 e 4 da página 10. Fazer a tarefa 1, 2 e 3 da página 18. Isso vocês farão em casa. Tirar as dúvidas, corrigir as atividades e tarefas com o seu professor pelo aplicativo. Sobre os cartazes enviados. Olha que bonita essa foto, né? Da nossa aluna Débora Yasmin de Oliveira, do 4º A da Escola Municipal Leodete Silvério Joy. Professora Adriana Azoli. Olha só. Todos contra o coronavírus. Cai a água da torneira. Faz espuma com sabão. Vou lavar minhas mãozinhas para evitar a infecção. Fique em casa. Isso logo vai passar. Muito bem, Yasmin. Débora Yasmin, parabéns. Nós gostamos muito. E vocês continuem, tá? Nesse sentido e nessa fé. Unidade 9. É assim por quê? Sol e Lua. O que vem imediatamente à sua cabeça quando você pensa nesses dois astros? Para a grande parte das pessoas, o Sol significa claridade, dia. A Lua, ao contrário, dá ideia de noite. Por isso, muitos acreditam que, quando um deles se faz presente, o outro certamente estará ausente. Você sabia que, em certas épocas, eles podem ser vistos juntos no céu durante o dia, ainda que por pouco tempo? Isso acontece quando a luz do Sol, refletida na Lua, pode ser vista da Terra durante o dia. Mas a história que você vai conhecer agora, tudo acontecia de modo bem diferente. Esses dois astros eram marido e mulher. E, em vez de morarem no céu, viviam juntos na Terra. Por que o Sol e a Lua foram morar no céu? Há muito tempo, o Sol e a Água eram grandes amigos e viviam juntos na Terra. Habitualmente, o Sol visitava a Água, mas esta jamais lhe retribuía gentileza. Por fim, o Sol quis saber qual o motivo de seu desinteresse e a Água respondeu que a Casa do Sol não era grande o bastante para que nela coubessem todos com quem vivia e, se aparecesse por lá, acabaria por despejá-lo de sua própria casa. Caso você queira realmente que eu o visite, terá que construir uma casa bem maior do que a que tem no momento. Mas, desde já, fique avisado de que terá que ser algo realmente muito grande, pois o meu povo é bem numeroso e ocupa bastante espaço. O Sol garantiu-lhe que poderia visitá-lo sem susto, pois trataria de tomar todas as providências necessárias para tornar o encontro agradável para ela e para todos que a acompanhassem. Chegando em casa, o Sol contou à Lua, sua esposa, tudo o que a Água lhe pedira e ambos se dedicaram com muito esforço à construção de uma casa enorme que comportasse sua visita. Quando tudo estava pronto, convidaram a Água para visitá-los. Chegando, a Água ainda foi amável e perguntou Vocês têm certeza de que realmente podemos entrar? Claro, amiga Água, respondeu o Sol. A Água foi entrando, entrando e entrando. E... E agora vocês vão continuar a leitura, vão terminar a leitura em casa. Tudo bem? Ficaram curiosos também? A história é interessante. A Água e seu povo. Quem será que mora com a Água? Vocês imaginam? Vocês têm uma vaga ideia. Termine de ler o texto para descobrir. Leia também a biografia do autor e pense na pergunta do trocar ideias. Olha só. O Júlio Emílio Brás nasceu no estado de Minas Gerais em 1959 e hoje vive no Rio de Janeiro. Com apenas seis anos de idade, já lia bastante. Ele sempre teve facilidade para aprender e suas leituras lhe ensinaram muito. Por isso, ele é considerado um autodidata. Isto é, alguém que adquire instrução sozinho, sem a ajuda de professores. Começou sua carreira de escritor produzindo histórias em quadrinhos. Depois, passou a criar programas de humor e novelas curtas para a TV. Seu primeiro livro para a criança, chamado Saguairo, foi premiado em 1989. Atualmente, possui mais de 100 obras infantis publicadas no Brasil e em outros países. Júlio tem um site que você pode acessar para saber mais sobre ele. Aqui fica o endereço para vocês, tá certo? E o acesso foi feito em fevereiro de 2015. Olha a pergunta do trocar ideias. Olha que interessante. O conto africano, adaptado por Júlio Emílio Brás, narra os acontecimentos que levaram o sol e a lua a ficar para sempre no céu. Você acha que esses fatos são reais ou inventados? Justifique. Então, termine a leitura do texto, tá? Depois, se você precisar, você releia esse texto. E veja, a pergunta é, é real ou é inventado? O que você acha? Justifica para mim, tá bom? Entender o texto. Agora nós estamos aqui na página 9. No exercício 1. Assinale a alternativa correta. A água demorou tanto para visitar o sol e a lua, porque ela, letra A, não costumava retribuir gentilezas de amigos, letra B, tinha dificuldade para decidir aonde ir, temia inundar a casa dos amigos, D, não queria levar junto as suas criaturas. O que vocês acham? Pelo que a gente já leu do texto? Olha lá. Ela temia inundar a casa dos amigos, tanto que ela pediu que ele fizesse uma casa que fosse maior, né? 2. O sol construiu uma casa maior para receber a água e suas criaturas, mas ela continuou com medo de entrar ali. Grife no texto as quatro falas da água que revelam esse sentimento. Então, aqui você vai ter que voltar na página 8 para poder grifar o texto. Então, olha lá o texto na página 8. Então, nós temos aqui, começando aqui do parágrafo 5. Olha o parágrafo 6. Vocês têm certeza de que realmente podemos entrar? Vocês estão certos de que todos podem entrar? Ainda posso entrar? Acho que devo parar. Então, são as quatro frases que falam justamente sobre esse medo que ela tinha de entrar na casa. Faça os exercícios 3 e 4 depois que você terminar a leitura do texto. Ou seja, aqui você já vai fazer sozinho. 3. Releia o parágrafo 8 e responda. O que o narrador quis mostrar ao repetir o verbo entrando? O que vocês acham? Um recurso que ele usou. E esse recurso serve para quê? Por que você acha que ele fez isso? Qual era a intenção dele? Tá? Letra B. Quais expressões indicam que as criaturas aquáticas eram muitas? Algumas palavras, algumas expressões no texto, dá essa impressão de que era uma grande quantidade. Quais eram? Olha, uma expressão é um grupo de palavras, nem sempre é uma palavra só, tá bom? Por exemplo, grandes amigos, casa bem maior, viver juntos, exemplos de expressões, tá bom? 4. No parágrafo 16, o sol diz, o que é isso minha água? Essa frase tem a intenção de, letra A, mostrar espanto diante da tentativa da água de parar de entrar na casa. Letra B, pedir à água que explicasse o modo como ela entrava na casa. Qual das duas vocês acham que era a intenção? Pensa lá, volta no texto, tá bom? Lá na nossa página 10 agora, estudar a língua 1, na escola você produz textos de várias disciplinas. Se faz as revisões com atenção, deve perceber que em alguns trechos há repetições desnecessárias de palavras nas frases. É possível corrigir esses problemas. Veja o exemplo abaixo. Olha só, para não usar a palavra sol novamente, emprega-se o lhe, e a água é substituída por esta. Veja como a frase ficaria se o autor não tivesse feito essa troca de palavras. Então, vejam, o sol ao sol, a água, a água. Para não acontecer esse tipo de repetição, qual foi o recurso que ele usou aqui em cima? Para se referir ao sol, ele usou o pronome, lhe. E para se referir à água, ele usou aqui, ó, esta. Ok? Como as expressões o sol e a água já haviam aparecido na frase, elas puderam ser retomadas, isto é, elas foram trazidas de volta da seguinte maneira. A palavra lhe retoma o sol e a palavra esta retoma a água, tá bom? O que é lhe? Você já fez essa pergunta? É interessante, né? O lhe é o que? Igual a a ele ou a ela. O sol, apaixonado pela lua, comprou flores e entregou a ela. O sol, apaixonado pela lua, comprou flores e entregou-lhe. Olha como fica muito mais bonito a nossa frase. O vocabulário exigido agora para o quarto ano já exige que você faça essas trocas. Então, quando você perceber isso nas suas frases, nas suas produções, você já pode estar trocando, tá? É um recurso bem bacana. Vamos fazer juntos para entender melhor. Número 1, escreva as palavras ou expressões que são retomadas pelos termos em destaque. Para isso, releio as partes do texto, onde se localizam esses trechos. Letra A. Por fim, o sol quis saber qual o motivo de seu desinteresse. E a água respondeu que a casa do sol não era grande o bastante para que nela coubessem todos com quem vivia. Então, eu vou aqui estar colocando a quem se refere o seu e nela. A quem se referem esses pronomes? O que você acha? Olha só. Seu. Qual o seu desinteresse? Quem que estava desinteressada ao ver aqui do sol? A água. A água estava desinteressada para ele, né? E nela? Olha só. A quem se refere nela? Na casa do sol. A água, na verdade, não estava desinteressada. Ela só estava com medo de que não coubessem lá os seus companheiros, as criaturas que viviam com ela. Então, quando ela fala nela, ela está se referindo à casa do sol, tá bom? Na letra B agora. Caso você queira realmente que eu o visite, terá que construir uma casa bem maior do que a que tem no momento. Mas, desde já, fique avisado de que terá que ser algo realmente muito grande. A que se refere esse O? O sol. Então, se refere, né? Ela está falando a água. Caso queira que realmente o visite. Caso você queira, né? Você aqui, ó. Você quem? A quem crê se você está se referindo? Ao sol, tá bom? Na letra C. O sol garantiu-lhe que poderia visitá-lo sem susto, pois trataria de tomar todas as providências necessárias para tornar um encontro agradável para ela e para todos que a acompanhassem. Então, vamos ver? O sol garantiu-lhe. O lhe se refere à água. Muito bem. Garantiu-para a água. E o lo? Aqui o O, do visitá-lo. Se refere a quem? Se refere ao sol? Ele próprio. Então, ele está se referindo a ele mesmo. E aqui, o pronome ela? Para a água. E aqui no finalzinho, a água. Tá bom? Grife as expressões repetidas. O que é grifar mesmo, gente? Passar um traço embaixo? Em seguida, reescreva as frases, substituindo essas expressões por palavras que as retomem, quer dizer, que as tragam de volta. O jogador segurou a bola e chutou a bola com força. Como você faria para tirar essa repetição de a bola? Pensaria num pronome? Então, vamos ver como ficaria. O jogador segurou a bola e chutou o A com força. Percebam o hífen e tal, a necessidade do uso do hífen aqui. Letra B. Eu fiz sinal para o taxista, mas o taxista não parou para me atender. Aonde está a repetição? O taxista. Então, como que eu vou trocar isso daqui, ó? Por que que aqui ficou o A? Porque bola aqui, ó, é feminino. Taxista, feminino ou masculino? Eu fiz sinal para o taxista, mas ele não parou para me atender. Olha aqui, no masculino. E a letra C. A garota retirou o livro da biblioteca e leu o livro rapidamente. Olha aqui, o livro, o livro de novo. Livro também é masculino, então o pronome tem que ser adequado, tá? A garota retirou o livro da biblioteca e o leu rapidamente. Diferente essa construção aqui da frase, né? D. Os animais de estimação trazem alegrias e devemos tratar os animais de estimação com carinho. Olha só, os animais. Os animais. Como você trocaria aqui? Os animais de estimação trazem alegrias e devemos tratá-los com carinho. Por que ficou los, professor, e não los? Porque aqui, ó, a expressão está no plural. Os animais. Tá bom? Hora da tarefa. Aquela hora tão feliz. Página 18. Exercícios 1, 2 e 3. Então, eu gostaria que vocês se atentassem aqui, ó, para os exercícios que são para ser feitos. Porque vocês perceberam que o capítulo foi dividido. Então, por favor, prestem bastante atenção para não fazer missão a mais. Tá bom? Em casa. O título do conto lido na aula é Por que o Sol e a Lua foram morar no céu? Explique por que essas personagens deixaram de viver na Terra. Para você que já leu o texto, fica fácil aqui você saber. Por que eles deixaram de viver na Terra? Porque acontece alguma coisa na história? Ficou curioso para saber? 2, volte ao conto. Por que o Sol e a Lua foram morar no céu? E releia o parágrafo indicado em cada item a seguir. Depois, copie a frase e que a palavra destacada tem o mesmo significado que no texto. Olha lá. Letra A. Então, nós vamos voltar ao parágrafo 3. Então, aqui tem, ó, comportar. As crianças comportaram-se muito bem durante o passeio. Isso tem a ver com comportamento, disciplina. O estacionamento comporta apenas 20 automóveis. Quer dizer, cabe, cabem lá dentro, tá? Então, qual será o sentido que está lá no nosso texto, no parágrafo 3? Será que está no sentido de disciplina, de educação? Ou será que está no sentido de caber? O que vocês acham? Tem que ler o parágrafo 3 para saber e comparar. Depois que você comparar, o que o exercício está pedindo para você fazer? Copie a frase em que a palavra tem o mesmo significado que tem lá no texto. Lá no texto tem o sentido de disciplina ou tem o sentido de caber? Então, eu preciso copiar as duas frases? Não, vou copiar só que tem o mesmo sentido que tem no texto, tá bom? Na letra B. Agora, o parágrafo 8. Encontrar-se. Vamos ver aqui o sentido da primeira. Os amigos encontraram-se na festa do clube. Quer dizer, eles se reuniram, eles estavam juntos. As joias encontravam-se num velho baú de madeira. Quer dizer, elas estavam nesse lugar, tá? Lá no parágrafo 8. Está no sentido de encontrar-se aqui, como eles se reuniram na festa, ou está assim, aonde estava? O que vocês acham? Letra C. Parágrafo 11. Despejar. Maria despejou o resto do suco na pia. Quer dizer, jogou, né? O dono da casa despejou o morador que não pagava, quer dizer, mandou embora. Qual será o sentido que está lá no nosso texto? 3. Leia uma fábula de Exopo, escritor da Grécia Antiga, o Cão Raivoso. Um cachorro costumava atacar sorrateiramente e morder os calcanhares de quem encontrasse pela frente. Seu dono, então, pendurou um sino em seu pescoço, pois assim ele alertava as pessoas de sua presença onde quer que estivesse. O cachorro cresceu orgulhoso e vaidoso do seu sino, caminhava tilintando-o pela rua. Um velho cão de caça, então, lhe disse, por que você se exibe tanto? Este sino que carrega não é, acredite, nenhuma honra ao mérito, mas ao contrário, uma marca de desonra, um aviso público para que todas as pessoas o evitem por ser perigoso. Engana-se quem pensa que notoriedade é fama. Olha o cão aqui, todo vaidoso, né? Aí a pergunta em relação a esse texto. Agora, volte ao texto e indique quais palavras são retomadas pelas que estão destacadas em preto. Olha aqui, nós temos seu, sua, o, o lhe e o o aqui novamente. Quais são as palavras a que eles se referem? Você pode estar colocando uma listinha lá no seu caderno e dizendo a que cada um deles se refere. Tudo bem? Vamos lá. Caprichem nas fotos das atividades. Leiam essas dicas com atenção. Olha a número 1. Posicionar a câmera acima do documento para manter um ângulo ideal. Dica número 2. Mesmo que o documento esteja na horizontal, posicione a câmera de maneira que as sombras não fiquem sobre o documento. Nós vimos hoje o entendimento do texto para que a gente aprenda a usar palavras que evitam as repetições, os pronomes. Vocês vão terminar a leitura do porquê o sol e a lua foram morar no céu. Resolvemos juntos os exercícios do entender o texto e do estudo da língua 1. Vocês vão finalizar as atividades 3 e 4 da página 10 e vão fazer a tarefa dos exercícios 1, 2 e 3 da página 18. Vão tirar as dúvidas com seus professores. E agora nós vamos aqui para a mensagem dos alunos do quarto ano para a cidade de Barretos. E nós vamos ver agora os nossos famosos de hoje. Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor Sucesso, alegria, esperança, amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que não há Dou em sua metade E depois Vai sentir a energia E satisfação De ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que não souber o que pedir Quando não souber o que doar Dou em sua metade E depois Vai sentir a energia E satisfação De ver nascer um novo dia Peça felicidade Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Faz saúde e vigor Sucesso, alegria e esperança Amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar Dou em sua metade E depois Vai sentir a energia E satisfação De ver nascer um novo dia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar Dou em sua metade E depois Vai sentir a energia E satisfação De ver nascer um novo dia Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto